Fala galerinha, sejam todos bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou até prestar desculpa pela minha voz Porque eu estou com dor de garganta E até está com um pouco de dificuldade para falar Forçando muito para vocês Mas sempre trazendo o melhor para vocês No vídeo de hoje eu vou atualizar, certo? Eles estão com 30 dias No vídeo passado eles estavam com 20 dias Ambos pretinhos ainda estavam pegando cor Hoje eu notei uma diferença que eles já estão com mais cor, né? Os alevinas estão bem, estão bem saudáveis O vídeo está bem legal Eu passei eles para um ambiente bem maior Para que eles possam evoluir mais ainda, né? E se você quer saber tudo sobre o conteúdo do peixe beta Vai lá na minha descrição que está o canal onde eu ofereço o curso Falando sobre todas as informações que você precisa saber Para que tenha uma ótima criação do peixe beta, né? Vai lá, dá aquela força E sem mais enrolação, sim, bora para o vídeo, ó! Atualizando vocês, né, Dado? Do criatório aqui Aqui está a filhotada, novamente alimentando eles Para quem não sabe, isso aqui é artêmia congelada, né? Já deixei de alimentar eles com o nápulo Peço até perdão pela voz, mas Eu estou um pouco com a crise de garganta, né? Mas coloco aqui, né? A filhotada logo já se atrai E até para vocês verem que o processo de cor deles Eles estão pegando cor agora, né? Podem ver que alguns são pretinhos, mas já estão ficando na cor azul Formaram a sua base preta Mas estão formando a sua cor azul, né? Aqui eu tenho a filhotada dos irmãos deles Só muda as mães Mas a filhotada é bem menor Deixa eu filmar aqui assim Preciso já trocar a água deles também Ó Mas estão bem graninhos E aqui os maiorzinhos, né? Alguns mais claros Outros nem tanto, né? Deixa eu ver se eu consigo Então, ó Parece que eu Consegui, ó Tá aqui a filhotada Algum mais claro Outros nem tanto, né? Mas ainda vou pegar a cor Esse aqui, ó Eita Pulou Tomara que não tenha Pular nem o peixinho para fora, né? Vamos ver Vixe Ó uma lagarta aqui, ó No meio da multidão apareceu ela Filhotinho Se ela quer ir para cá Ela já Era uma vez uma lagarta Tá aqui Ela teme, né? Estão comendo Vou deixar eles comerem E vou passar eles para um espaço maior Colocar ele na bacia maior Quando eu começar a pegar eles com a peneira Vou até ligar o flash Fica melhor para visualizar, né? Deixa eles comerem aí Eu vou pegar aqui a água E vou preparar na água deles Como eu falei no outro vídeo, né? A água aqui é tratada Que eu deixo preparada para Tirar todo o cloro Deixo uns dois dias, né? Na verdade eu não enchi esse botijão Mas já está na metade, né? Deixa eu tratar daqui E já jogo para eles Esse aqui é o preparo da água Vou até diminuir para não sair um pouco do áudio Mas passo eles para cá Vou pegar toda a planta aquática que joga para cá Depois eu pego a filhotada, né? Vai ser a melhor parte para a gente ver O tamanho deles, né? Então, simbora Passei todas as plantas de água Para essa bacia maior Que dá mais ou menos o dobro Ou o triplo dessa daqui E a gente só tem noção Da quantidade de peixe Olhando assim por cima, né? Ó Então por aqui, né? Daqui a pouco eu passo a peneira Para a gente pegar um bocado E dar a onda não era melhor, né? Mas tem um monte Um monte de alevinas Estão aqui acabaram de comer A gente vê até que estão barrigudinhos E eu vou dar início ao processo de troca, né? Vamos lá, né? A primeira peneirada A peneirada aqui rápida E eu vou tirar aqui os As plantinhas, né? E a gente vê o que pegou Como já estão mais azuis Já estão mais... Deixa eu tirar aqui essas Raízes, né? Para ficar melhor para vocês visualizarem eles Mas olha aí a quantidade Já estão mais azuis, né? Com relação ao outro vídeo Vou passar ele aqui para O espaço bem maior Do que o que eles estavam lá Passando Olha, se nem eu fico na peneira E agora Espantou aqui, ó Olha aí A quantidade Vou dar mais uma Outra peneirada E aí a gente vê os peixinhos azulinhos Coisa linda, né? Passar aqui para o ambiente novo deles Esperar Olha, se tem nenhum E é esse aqui Quando eu terminar Eu mostro para vocês, tá? Ó, mais uma Azulinhos, verdinhos Que são os turques, né? Estão no ambiente novo agora Ó, né?